Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra trazer notícias sobre o beta aberto aí de Ghost Recon Wildlands. Aqui é o site da IGN, com a informação tudo certinho, e tá dizendo aqui né, que na quinta-feira a Ubisoft anunciou que vai ter aí o beta aberto de Ghost Recon Wildlands. Então vai estar disponível galera, a partir de amanhã já pra download, dia 21 aí de fevereiro, já vai estar disponível pra download pra PS4, Xbox One e PC gratuitamente. A beta vai iniciar no dia 23 de fevereiro e vai até o dia 27, então teremos aí alguns dias pra testar. E o mais legal é que, lendo a matéria aqui, dá pra ver ó, até o dia 27 e poderão experimentar todos os conteúdos disponíveis nos testes fechados e ainda uma nova província. Então ou seja, vai ser um mapa ainda maior do que teve na beta fechado. Então pra quem já jogou o beta fechado, ainda vai ter novidades aí, novas coisas pra explorar no mapa aí durante a beta aberto. Bem legal galera, então fica a dica aí, a partir de amanhã já fica aí de olho quem for jogar, já coloca pra baixar, pra dia 23 já ter baixado e poder experimentar esse jogo aí que promete muito, muito Tom Clance Ghost Recon Wildlands. Dia 23 de fevereiro, conta aí com vocês galera, eu vou participar e aí quem quiser jogar comigo, só me adicionar tanto no Xbox One quanto no PS4, aí na descrição tá minha game tag e também minha ID, beleza? Conta aí com a presença de vocês pra gente fazer uma jogatina legal aí no beta. Comenta aí o que você achou dessa notícia, se você curtiu deixa seu like, seu favorito, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E se você não é inscrito do canal, se inscreve aí pra não perder mais nada do que rola no mundo dos games. Eu sou o Diego Chacal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até um próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho